E aí galera, aqui é o canal mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai tentar fazer uma coisa bem diferenciada. A gente vai fazer, realmente, full, full, quer dizer, eu ia falar full heal, mas... Tá, vamos tentar fazer uma coisa mais full heal, vamos tentar. E outra coisa, você viu que o nosso time é basicamente igual, né? Caeltas, Caeltas, Abatur, Abatur, Kaltuzad, Kaltuzad, Eirel, Eirel, só tem a Silvanas pra Tracer. E aí vem a coisa, se você tá no PTR, que esse aqui é o PTR, tá? E você tá jogando de Tracer, você não é um ser humano, ok? Você deveria ser deletado da sociedade, a Tracer não mudou, você não precisa testar ela pra nada. Então não joga de Tracer, tá? Não estraga a diversão dos outros. A gente vai marretar esse cara aqui, toma uma marreta na cara. Ah lá, ah lá, e lá vai a menina, ó. Mano do céu, quem que joga de Tracer? Nossa, que saco essa menina. Toma uma marretada na cara, não vai tomar. Ah, não, 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 não. Ah lá, e vem, olha lá, e vem, já, já vem. Não, pelo amor de Deus, velho. Sério. Nossa, mandou um exa... Toma uma marreta na cara, sabe? Pô. Vem, para de puxar, vem. Não, é sério, é sério, é sério. Se você tá falando assim, nossa, cara, eu vou lá começar, vou jogar PTR que nem você, e vou pegar Tracer e vou... Não joga. Não joga. E aí, abator, tranquilo? Eu vou dar sol o que quiser, pode ser? É isso que você queria, né? Porque o outro abator tá causando com você, né? Eu vi lá. Eu vi, eu te ajudo, menina. Eu te ajudo, eu te ajudo. Eu te ajudo. Ai, meu Deus do céu. Bem, a gente já vai saber o que é o Real Fight contra Tracer. Aqui é basicamente nada, né? O nosso time tá tretando, ninguém tá dando soca no pote, as pessoas só querem tretar, mas tudo bem, a gente vai... Ah, não, agora você sai. Nossa, Ricardo errou. Sai, eu não quero passar bomba pra você. Eu queria bastante que o nosso time fizesse algo sem se tretar no mid. Mas... Tá, a gente... O abator não tá dando soca, tá, mas... Tá, acho que descobriram que existem outras lanes, ok. Aos poucos o pessoal vai descobrindo o mapa, né? A gente tá carregando, a gente tá carregando. Você vai perder essa bola aqui? Não, é minha. Eu só tô com a meazinha aqui, tranquilo. Com o meu burst ligado. Né? Eu tô aqui no WoW. Eu tô pronto pra ligar o burst. Mas não liguei, tô aqui. Tô esperando. Tô esperando. Vai! Só pra dar uma porrada nele, pra ele ficar tranquilo. Ah lá, e vem. Não, é sério, gente. Por que que as pessoas jogam de 3, gente? Ah! Errou! Zé! Não, não deu certo. Tá. Nesse aqui a gente vai curar um aliado. Tia, tia. Não, não, não faz isso. É uma tracer. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Eu te curo. Eu te curo, Vimki. Fica do meu lado. Fica do meu lado. Ei! Psiu! Vimki! Eu te curo. Mano! Eu já falei 30 vezes que essa cura é muito alta, né? Eu vou falar de novo. Alguém tira ele da montaria. Vai! Não. Opa. Alguém foi muito. Eu vou dar uma retada na tracer. Não quer adiantar muita coisa, porque ela vai fazer o quê? Nada. Porque ela vai correr, quer dizer. Slow! Curei ele. É, por que que meu bagulho tá... Ele cancelou, mas não cancelou. Você viu? Meu botão saiu, mas não saiu. Não. Vai embora, vai. Eu vou curar todo mundo aqui. Não, não. Eu não, eu não. Isso. Pega ele que eu tô usando do time. Ah, que legal. A tracer tá aqui. E... Pula. Pula, tira. Se não pula, eu pulo. Sai. Eu meio que joguei ela ali. Vai! Vai embora daqui. Curei alguém. Vai! Nossa. Mata. A tracer! Yes, a tracer morreu. A tracer morreu. A tracer morreu. Ó. Mano, pelo amor de Deus. Eu curo muito. Eu curo muito. Eu curo muito. Eu vou curar essa pessoa o dia inteiro aqui. Ah, não, 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 não. Desculpa. Ó lá. Eu curo você de novo. Talento. Talento. Vamos lá. A gente vai pegar o quê? Agora a gente vai pegar o Movement Speed. Tá vendo? Ah, meio. Minha vida é um lixo. Só tomo Flamestrike na cara. Vai! Vai embora. Não, não deixa ela pegar. Vambora. Curei você. Não. Falou. Pegou. Não, meio segundo. Como assim? Ah, não acredito. Meio segundo. Blizzard. Tá tendo treta de abatril lá embaixo. Meu Deus. Nossa, a abatril tá ganhando. Não! Vai embora. Ah, eu ando mais rápido que você, você viu? Matei! Não vai curar. Curei o Caeltas. Ué, por que eu não curei ele? Ué, é a área mó grande. Vou pular, vou pular, vou pular, vou pular. Vem, cadê o Caeltas? Cadê o Caeltas aqui? Cadê? Aparece. Bota a cara aqui. A Tracer! Mata a Tracer! Nossa, eu vou. Matei! Tá, parei, parei, parei. Voltei, voltei, voltei. Tô indo. Desculpa, eu queria muito matar ela. Não, não, não. Eu queria muito. Então você toma na cabeça aí, pra você ficar um pouco mais tranquilo, viu? Para a Jogar de Tracer no PTR! Isso que dá, pegar Tracer. Ó, vamos curar esse cara aqui, ó. Mano, é muito bom. Não, não, não. Time, time. É sorte que eu te curei. Vem, quando aparecer esse... Cadê o Bode? Cadê o Bode do mal? Bode... Bode... Pega esse coração. Não. Nossa, você tá fudida. Curei. Vem, 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 vem! Vai pra lá! Vem, você não me empurre, viu? Vai! Aqui! Droga. Time, time, time. Vazei. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você vai pular? Você vai pular? Pula. Pula. Toma, cabeça. É agora! Mano! Eu falei que era agora, eu não falei? Eu não falei que era aquela... Vamos pegar isso aqui agora. Eu falei... Morreu. Tracer morreu. Se fode. A gente vai levar um keep? Não. Não, 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 não. Não acredito. Não, Bode. Marreta! Vai embora. A gente tem que sempre ficar aqui dentro dessa área pra dar mais dano, ó. Damage. Ó. A gente vai ficar com isso aqui levantado. Vai! Calma. Não. Vai embora. Eu vou curar ela. Curei. Isso. O cara vai ficar na sua área feliz? Não, você não... Você não... Não! Falou. Agora ele vai fazer o seguinte. Cara, é que o slow... Não foi muito bom. Foi muito bom, né? Vem aqui, vem aqui. Eu vou te curar. Eu vou te curar. Big, big, big. Olha isso. Meu Deus do céu. Vai! Tá. Vou pegar isso aqui. O slow. Corre. Corre. Ô, Brazly. Brazly. Sei lá. Curei você. Me curei. Perfeito. Time, o que é isso? Eu sou tipo um semi... Sub... Triple healer. Triple... Não, não, não. Aqui não. Isso, aqui, ó. Não, não, não. Não é pra você me seguir, ó. A gente pula aqui. Falei! A gente justi cura aqui. Meu Deus do céu. Que lindo. Ó, a gente avisa Danger. Danger. Eu tô vendo. Eles tão vindo aqui? Eles tão vindo ou não tão vindo? Big, vem aqui. Eu te curo, Big. Big! Perfeito. Eles vão vir pra cá, né? Vem pra cá. É agora. Esse é o momento. Não, eu não acredito que esse cara... É agora. Aqui! Curei! Ah, não. Fudeu. Ricardo. Falou! Meu Deus do céu. Socorro, socorro, socorro. Pouso, pouso, pouso. Aqui, pouso. Nice. Vem aqui. Eu vou curar vocês. Meu Deus do céu. Você é o mito da sociedade. Um mito dos mitos... Isso. Não dá limão nessa negra. Pula ali. Tracer, tracer, tracer. Tracer. Tô vendo, velho. Pera, não pinga aí, não. Pega essa negra. Pega essa negra. Pega essa negra. Não, volto aqui. Tá bom. Nossa, olha o que eu achei. O outro cara! Stunei! Calma. Tá tudo sob controle, time. Vai! Não acredito que eu fiz bosta. Nossa, meu time é... Não! Sai daí. Isso. Saiu da área. Cura ela. Cura eu, cura eu. Ah, saiu da área também. Pô. Ih! Não, não, não. Ah, tomou uma reta na cara. Aqui, cura mais um pouquinho. Cadê o cara? Aqui, ó. Cura. Cura alguém, não sei quem. Dá uma reta no cara do aliado, mas não é aliado. Tudo bem, time. Tudo bem. A gente tá mandando bem exaço, time. Eu quero saber quanto eu curei. Blizzard, deixa eu saber quanto eu curei, por favor. Porque olha o que eu faço fazer. Ah, caiu o Tosso. Nossa senhora. Sério, eu queria que parecesse quanto eu... Tem uma monstruosidade ali. Mano. Você não... Nossa. Tem sorte. Sai. Eu vou deixar carregado aqui. Não, cura esse cara. Aqui. Eu vou te curar. Calma. Só um minuto. Agora a gente quer reduzir o cooldown do D. Aqui, tia. Pronto. A gente pula aqui só pra reduzir o cooldown. Solta outra skill. Solta outra skill. E vem aqui. Meu Deus do céu, como eu curo. Cula de novo aqui. A gente só solta skill, ó. Play. Aqui, ó. Mais uma play. Cadê o Katuzad? Cura também. Meu Deus do céu. Eu sou o maior healer da história dos healers. Ali embaixo. No Kael'tas. Eu quero ir lá embaixo. Eu quero ir lá embaixo. Abatur. Comigo. Comigo, menino. Come isso. Esse é o momento. Vai. Não, você tá me tirando. Mata, 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 mata. Não, meu time morreu todo. É só eu sair com o meu time. Eu só queria matar, gente. Deixa eu matar os caras, vai. Eu tenho... Vamos. Eu e você. Aqui. A gente vai até o final. Cadê? Não, não vamos mais. Não, vamos sim. Não vamos mais. Não, Tracer não. Tchau. Não quero saber do Tracer. Eu vou lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Ah, não. Ela vai morrer já. Nossa, eu vou dar KS. Eu vou dar KS. O maior KS da história dos KS. Olha o KS. Ah, não acredito. Não acredito. Abatur. Cuidado. Eu vou te salvar. Não. Lindo, lindo. Você é lindo, viu? Tá, vamos voltar pro top. Eu tô perdido. Eu só quero matar a gente. Eu quero ter... Ai, 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 eu tô indo. Eu tô indo. Vai, 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 vai. Nossa, vocês viram aquilo? Slow! Mata! Oh, oh. Desculpa, time. Ele não morreu. Ele tinha o shield. Seu lindo. Meu Deus do céu. Vocês querem fazer o boss, cara? Tá bom. Mas primeiro a gente chega. Play! Curei ele. Marreta. Oh, eu tava focado em curar o menino. E tomei, viu? Shhh. Passa essa parte do vídeo. Cabeça. Ah, não. Ricardo, de novo não. Tá, agora eu vou. Ah, não. Você tá me tirando. Por que que eu fui? Nossa, eu sou o pessoal mais burro da história. Eu sou, tipo, muito, muito burro. Eu podia ter feito vários. Eu só, eu só, eu só recebi. Eu só recebi. Eu, 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 eu não vi. Eu podia ter dado isso. Eu podia ter dado isso. Eu podia ter dado isso aqui não, porque eu tava... Tá, beleza. É claro que essa nega tancou mais, porque ela morreu pra caceta. Mas tudo bem. Mata a Tracer. Mata. A Tracer. Mata. Mata. Pronto. Ninguém joga de Playstation para a Terra, não. Sai daqui. Ah, eu vou em você. O que que essa nega fez? Vamos ver o que ela fez. Ela optou por... Igual, igual. Movement Speed. Ok. Eu aceito. Aí ela pegou Spell Power. Depois igual. E... Vai ficar copiando parte da minha build? Ah, eu vou nessa nega no meio. Sai, não, não. Deixa eu ficar com ela. Por favor. Porra, só tem mage nesse jogo. Quero, tipo, treta de melee, mano. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, eu achei. Tá, tá, tô indo. Por que que essa pessoa não quer jogar? Vem aqui. Vem aqui. Não, mas eu não preciso de porra nenhuma. Por que que essa pessoa não quer jogar o jogo? Não entendi. Vai embora, vai. Levar meu forte, mano. Tá, nesse aqui. Ah, vamos pegar umas topas boas, vai. There is still much to learn. Porrada aqui. Porra, por que que eu morri, hein? Não gostei. Não gostei. Pode sair do vídeo. Vai ver outro vídeo. Vai. Põe em... Tipo, cachorro. Ah, olha isso. Isso não é legal. Blizzard. Blizzard. Você tá achando que você é, tipo, o mito da sociedade, né? É, você é o mito da sociedade. Parabéns. Ah, que chato, mano. O PTR. Por que que essa pessoa tá fazendo isso? Não, eu quero participar. Eu quero participar. Aqui! Matei. Vai embora. Toma uma retada na cara. Cara! E aí? E aí? Porque é assim. Ah, Rilindam. Ah, apareceu? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos votar no Abator aqui. No Abator nosso time. Interrupto de 80% of teams que... Ah, beleza. Por favor. Merecia isso? Apareceu? Quanto coro? Mas o outro não tinha aparecido. Ah, tá bom. Não se esqueçam de se inscreverem e olharem também os outros vídeos no canal. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais e o apoio de vocês é muito importante. Deixem nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês estão gostando de ver e se vocês gostaram. Ok? Falou! Falou!